E a gente segue esse giro de notícias com a informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acompanhou nessa quarta-feira o voto do relator Alexandre de Moraes para tornar réus os denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que depredaram a sede do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Com o voto do Fachin, o placar é de três votos a zero para tornar réus os 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Os outros sete ministros têm até o dia 24 para inserirem seus votos no sistema eletrônico da corte. E nessa lista de diversos denunciados, há inclusive médicos. Aqui em Brasília, por exemplo, há nomes de médicos, empresários, nutricionistas que estão envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, nessa lista aí de 100 denunciados. Caso o voto de Moraes seja mantido, os denunciados se tornarão réus e responderão por crimes como a Associação Criminosa Armada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpes de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio público. Inclusive, esses denunciados aí podem pegar até 15 anos de prisão. Música Música